Encerrando o ciclo este ano aqui, com título especial, fala um pouquinho dessa grande conquista. Vamos ali, recuperar, entrar na partida e fazer o resultado que foi o mais importante para coroar o campeonato com um grande título para a comunidade do sítio. Dá para jogar o interno do ciclo este ano, hein? Verdade, Val. Apareceu algumas coisas, mas a gente que tem família, a gente tem que pensar no melhor para a nossa família. O que apareceu não foi de bom agrado, então achei melhor ficar por lá mesmo, graças a Deus. Hoje estou fazendo parte da comissão de Santa Luz, ainda estou em conversa com alguma seleção, mas foi o que eu passei para eles. Se não for coisa boa para mim, para minha família e para eles também, porque a gente sabe que futebol é caro, futebol é difícil. O pessoal que faz esporte, que faz futebol também não pode fazer de todo jeito, mas daqui para terça-feira deve ter uma posição, se sim ou se não. Mas o que eu passei para eles foi que se não for coisa boa também não pretendo sair não. Eu tenho que pensar primeiro em minha família, em minhas contas, né, Val? Os boletos chegam, as contas chegam, a gente não pode jogar por jogar não, tem que jogar por uma coisa boa, projeto bom, que vai valer a pena. Valeu, está aí o zagueirão Marcelo Atuim de Santa Luz, levantando a taça de campeão.